Fala garoto, tudo bem? Sou o Wilson da Cougar Brasil Vi seu vídeo clonando nosso case Conquer Depois vamos mandar um processo por plágio Ainda bem que era zoeira Escreveu aqui zoeira Espero que seja mesmo Então muito obrigado Wilson Misericórdia Pessoal, tá meio escuro Tô chegando aqui em casa agora Já deve ser umas 7 horas da noite Eu vim na correria porque Me ligaram falando que tinha entregado aqui Uma encomenda da Cougar É, eles mandaram em agradecimento Aquele 15 mod que eu fiz Que ficou muito parecido com o original E aí eu vim correndo Pra poder ver, eu tô ansiosíssimo Pra saber o que é que mandaram Já agradeço a Cougar já Se quiser mandar mais, tamo aí Tô chegando aqui Amor, cadê a encomenda? Sei não, tem um negócio lá no escritório Tá lá Porra O Gabriel tá, nossa Ele tá loucão Gabriel Vamos abrir lá cá Saber o que é que tem lá Da Cougar O que é que é? Cadê Gabriel? Levanta, Gabriel Isso aí O Gabriel tá mó empolgadão também Todo mundo tá louco Pra saber o que é Que a Cougar mandou pra gente Vem comigo Vem comigo, vem comigo Gabriel, vem comigo Gente, esse aqui é o meu cantinho Aqui onde eu faço as minhas lives Eu faço meus vídeos Tá o gabinete cópia do Cougar Conker Que eu fiz pra quem não viu esse vídeo Só voltar aí no canal Aí tá aí Acho que nos principais Agora chegou Remetente Cougar Da Vida Mariana Lá de Sampa Mandaram pra gente Abrir e ver o que tem aqui dentro Será uma casa? Será um carro importado? Será um gabinete? Não, gabinete não É porque nem ia caber aqui dentro Mas deixa eu ver Rapaz É pesado Nossa Deixa eu pôr aqui Quer ajuda? Ai, ai, ai Não é assim não Torei Bom, tá aqui Mandaram aqui pra mim Tijudei pra alguns Gabiruta pra outros E o véio que joga Minecraft Pra 612 Vamos abrir essa bagaça? Então a primeira coisa que a gente faz É cortar aqui o adesivo Tá segurando aqui a bagaça Estou com dó até de cortar a nota fiscal Será que é um chaveiro? Porta-retratos? Será que é uma faca? Igual essa aqui Embalada lá dentro Vamos abrir Bem embalado foi, né? Não posso rasgar a nota fiscal Porque eu não quero Vamos abrindo as portas da esperança 27 de fevereiro de 2020 Tcharanã Tcharanã O que será? Bom, no próximo vídeo Vocês vão Vamos abrir as portas da esperança Mandaram um monte de saco de lixo pra mim Obrigado, Guga Mandaram sacos Pra eu poder coisar Na coça É, mandaram saco Agora já tem saco pra pôr lixo Muito bom Muito bom, bom, bom Vou mandar pro Kelbus isso aqui Valeu Rapaz do céu Mandaram mais saco Olha Não vai faltar saco aqui Ai, que delícia Eita lelê Eita lelê Olha isso aqui E agora Quem que ganhou Boné da Kougar? Quem? 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 Eu Vou até trocar aqui já Fala verdura E mandaram uma caça Uma caça Uma caça da Kougar também Tudo Kougar Cara, que maravilha É uma garrafinha Eu que estou precisando de uma garrafa dessa O Gabriel tomar de mim É isso que vai acontecer Cara, eu estou muito contente Porque isso aqui não é só um boné Ou uma garrafa Isso aqui é um reconhecimento De uma coisa que eu fiz Do nada Pra quem viu o vídeo Eu fiz isso aqui com material reciclável Fiz o ferro velho Eu transformei num gabinete Kougar E ficou tão legal Tão impressionante Que o pessoal da Kougar Entrou em contato comigo E isso não tem palavra Que quebrou aqui Filma aqui Filma na garrafa Olha aí gente Que top Eu queria saber Quem tem garrafa dessa Quem tem? Qual de vocês está assistindo Que tem uma garrafa Kougar Com boné desse Quem tem? Ninguém Não é qualquer garrafa não Cumpadre Isso já dá sempre A garrafa é minha Olha lá Minha mulher já quer roubar Minha garrafa Não é qualquer garrafa não Tá ouvindo? Adriano Tá me ouvindo? Cara do céu Olha que beleza A tampa é pesada Rapaz É térmica a bagaça ainda Estou pensando que Escuta o barulho Não é de plástico não Agora que vem a hora De eu falar com muito orgulho Maravilhoso Muito obrigado Muito obrigado ao pessoal da Kougar O nome deles vai aparecer aqui Porque eu não lembro de cabeça Tá? Muito obrigado ao pessoal da Kougar Muito obrigado Pelo reconhecimento De um trabalho que eu fiz Tá certo que eu pensei Que eles iam chamar eu Pra trabalhar lá na Kougar Fazer caseboard Pra eles lá Mas tá muito bom Quem tem isso aqui? Quase ninguém Comparte Mas eu Tem Até daqui a pouco Porque o Gabriel vai tomar o boné ali Ele vai tomar a garrafinha E acabou, né? Mas eu vou guardar essa caixa Com muito amor Porque é o que vai sobrar pra mim Essa caixa aqui Bom Valeu Obrigado Kougar Muito obrigado Espero que o próximo case more Porque agora eu tô investindo pesado Investindo pesado na Na fabricação de cases ali Daqui a pouco vocês vão ver O que eu tô fazendo Deixa eu ver se não veio um cheque Alguma coisa Vai que veio, né? Não, não veio o cheque não Tá, mas também não veio o processo De eu ter copiado eles Já tá bom demais Bom, aí vocês vão ver Mais pra frente Fica ligado aí Eu vou fazer um canal específico Só pra case mods E vocês vão ver Tomara que Eu continue tendo a sorte De conseguir Fazer Um outro parecido Ou melhor Do que Os que eu tenho Aqui Bom, valeu gente E com essa imagem Maravilhosa Eu fico aqui Sorrindo até o canto da boca E agora eu vou lá comer Meu ovo frito Que tá cheirando até aqui Obrigado pessoal Um abraço E até o próximo Case mod Que a viruta Valeu Kougar Eu vou voltar Bye Valeu Tchau 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 Tchau